Na véspera da estreia do Furacão na Comembol Libertadores Bridgestone, nosso técnico Paulo Autuori, que já tem algumas vivências nessa competição, fala a respeito da grande expectativa que ela gera para torcedores e atletas. O Brasil vive-se a Libertadores de uma maneira muito intensa. O sonho de todos é estarem em Libertadores para estarem no Mundial e poderem colocar no seu currículo um título mundial de clubes. Existem características distintas nas diferentes competições, é óbvio que sim, mas no fundo o ponto comum é a qualidade que a equipe tem para disputar as competições. Qualidade que eu digo em termos técnicos e especialmente competitiva. Se nós passarmos as duas eliminatórias, eu acho que nós entramos com muita força, fortes em termos morais, em termos anímicos, em termos emocionais, porque você já vem de duas eliminatórias, que normalmente acontece depois da fase de grupo. Então já vamos vir com essa experiência e com mais jogos e rodagens do que aqueles que irão começar a fase de grupo. Alto Ori já conquistou dois títulos nesta competição e fala sobre a importância de construir uma equipe competitiva para uma boa campanha. Eu participei de duas campanhas vitoriosas da Libertadores, que tem a ver, logicamente, com a minha liderança, mas tem muito a ver, para ser coerente com o que eu falo, com os jogadores, com os protagonistas. Eu tive a oportunidade de participar e sei o quão importante é um grupo forte, que tem, acima de tudo, uma competitividade interna muito grande e com espírito de solidariedade para que possa atingir o objetivo comum, que é a classificação, as vitórias, os títulos da Libertadores. Dentro dessa ideia, a importância de todos, como individualidade, jogarem no seu máximo, mas preservando e salvaguardando o aspecto coletivo que é fundamental. Eu não gostaria de estar em uma equipe que só pensa em Libertadores, porque isso pode comprometer toda uma época. E a gente, na época, tem pré-Libertadores, tem Campeonato Paranaense, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, pode ser que entre Sul-Americana também. Então nós temos várias competições a serem disputadas e eu gostaria de ver a equipe com condições reais para disputar o título dessas competições. O primeiro encontro entre torcida e jogadores este ano foi marcado por muita alegria e aquela atmosfera que Paulo sempre elogia. Ele acredita que a torcida vai repetir a dose e apoiar como sempre apoia o Furacão. Eu espero o melhor possível, daí para mais, né? E, acima de tudo, a mesma atitude que a nossa torcida teve, que foi maravilhosa, aplaudindo o Penharol, né? Com a entrada em campo. O que passa dentro de campo é competitividade, cada um vai lutar pelo seu. Na nossa atmosfera aqui nós vamos dar tudo, tanto torcida quanto jogadores, para fazer com que o Atlético saia com o resultado que lhe convém, que é a vitória. Eu espero, ao fim e ao cabo, ver a vitória e uma manifestação com alto nível da torcida atleticana, que é aquilo que a gente espera, desde já agradecendo a ele. Abertura Abertura